Fala galera, e aí? Aqui tá falando o Thalisson e tô trazendo aqui o tutorial da capa lá, que muita gente me pediu lá da Espírito de Arte, muita gente falou, perguntando como que eu mudava fundo, como que eu fazia aqui, lá com o outro e tal, e tal, e tal. Muita gente me elogiu também, gostei muito, porque, tipo, botei em me elogiu um dia, acho que foi a maior visão que eu tive no meu canal. Valeu galera, mas ninguém deu de ainda. Ah, beleza, mas, é o que você vai precisar aqui é o fundo, eu vou estar deixando o material aí na descrição, que é o fundo, a renda e os brush lá. Você bota o fundo, certo? Botou, dá um amp, bota render, aí você ajeita aqui, gente, porque isso aqui, ó, olha, eu tenho uma dica pra vocês, a gente aumenta assim, ó, é, fica muito louco, a gente fica meio louco. Você tem que aumentar com o shift, que vai ajeitando, que vai ajeitando aqui, ó, aí você ajeita aqui, dá um enter, aí eu vou rasterizar a camada aqui da renda, vou apagar o selo aqui do cara que fez a renda, certo? Aí agora é a parte principal, não é a parte principal, é tipo, o que mais me perguntaram, toda hora, toda hora, eu tive que desativar meu bate-papo. Ah, como que fazer, como você faz pra mudar a renda no YouTube do meu atalho? Ah, o cara faz um speedyart, mas não consegui ver nada que ele fez, queria saber como que ele muda a cor da renda e a cor do fundo ao mesmo tempo. Aí eu, ah, tá bom, tá bom, tá bom, gente, aí eu falo, vou fazer um tutorial, vou fazer um tutorial, e lá eu vou explicar certinho como que é que faz pra mudar. Muita gente sabe, mas tem muita gente, eu tenho que explicar com muita gente, muita gente não conseguiu. Ó, é aqui, ó, ajustes, tem estilo, aqui no estágio, vou colocar no texto, tem aqui ajustes, pode estar aqui em cor e pode estar aqui em cima, mas eu vou estar aqui embaixo, você procura aqui, ó, pesquisa de cores, você pode estar aqui em link disponível, abstrato, mas você coloca aqui em arquivo 3D, L e o texto, aí você procura aqui, ó, aí tem um monte, cara, vai mudando sozinho, você não sabe o que tá. Gente, não tem aqueles caras que ficam usando PSD, esse irmão de novo, é tipo isso, cara. É tipo você ficar, machuando PSD pra correr, tem muita gente que usa esse filme PSD desse jeito, não é nada disso. Aí tem uma dica pra vocês, tipo, ah, o R&D é azul, o capricho de azul, a roupa é azul, então vou botar a capa azul pra combinar, tem esse aqui, ó, ficou bacana, certo. Será que ficou bom? Ficou ótimo? Ficou excepcional. Ah, precisa de cores, tá bom, ficou bonito, mas pra mim não tá bom. Aí você a gente aqui, ó, B, pode colocar aí, B, ou as placas, você pode colocar aí tudo escuro, tipo, uma capa meio, meio sombreia, dark, com a caminha aqui, o contraste é muito fácil, tudo assim. Certo, aí ponte curva, você bota aqui embaixo, é, pra ficar escuro, não tem uma escura assim, em cima, basta ficar claro, pra escurar, ativar as rolinhas, assim, aí no fundo do túnel, certo. Aí se você brinca bastante com isso aqui, negócio de humilhar, ajuntes, tal, eu meio esqueci com o documento à vontade mesmo. Isso aqui é só pra tutoria simples mesmo, então, só isso. Ah, tá, só que você colocou aqueles triângulos, tal, os embaixo, é brush, eu vou tentar deixar um aquilo da voz desses bruxos aqui, que é meio, meio triangular, certo. Aqui eu peguei o último bruxo aqui, que é meio tipo uma fileira cheia de tempo. Aí eu quero que fique da cor do cabelo do cara. Bom, mas já tá aqui, mas se apertar lá no tubo do cara, aperta bem que eu passo, é ferrado que tem que ser no fundo. Música 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 Música